e aí eu vou ruxar e vou fazer o pezinho logo no início no início da rodada eu vou querer ruxar aqui na ar também não, mas acho que não puxa na manhã deixa um velho pezinho aqui não, não vai ficar pesado, vai logo, pensa rápido vai lá vai lá, olha lá o tiro não tá saindo velho eu vou pegar o show tá tudo aqui é um velho não estou louco não estou louco não estou louco não estou louco não vai não está louco Não está pronto, pode ir que está aí, tá? Não está aí, tá? Acho que é um novo, cara. É tudo seu vídeo. Isso, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tá ficando com o meu filho, cara. Tive o tempo, fica no tempo. Não está bem! Ele está com o Mortal K. Não está tudo, não. Não está tudo. Ele está viajando, está na frente. Ele está no programa. Ele está em dia. Ele está chegando nesta vez. Ela está no programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.